JORGE LAFON 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 Quando passei no vestibular, eu tinha um black maravilhoso e a turminha da rua lá do subúrbio da Penha rasparam a cabeça e fiquei careca. E deu certo, hoje em dia tá como rótulo, é igual Coca-Cola, se tirar ninguém bebe. E é verdade, né? Mas que barato. Vem cá, e você sempre foi desse jeito assim, assumido desde pequeno? Você era daqueles assim, que usava roupinha de mamãe, salto alto de mamãe? Não, muito pelo contrário, roupinha de mamãe eu nunca usei, né? Sempre fiz aquela linha, mesmo garotinho, gayzinho, mas bonitinho, comportado. Aí depois de velha, meu amor, que já chutei tudo e o negócio com o amor. Mas você tinha algum ídolo nesse tempo? Tinha, tinha. O meu ídolo, na realidade, quando eu tinha aquele lance de estar olhando e ter uma certa fissura entre as artes cênicas também, foi exatamente vendo o cassino do Chacrinha, né? Aquela coisa super faicente, maravilhosa. E eu te digo até, o que me motivou muito mais foi exatamente isso, que lá no subúrbio onde eu morava, era um sobrado, né? Então eu reunia todas as crianças e montava aquele júri, e montava exatamente os cantores. A gente colocava o disco na vitrola, aí o pessoal dublava Maria Alcina, aquelas coisas todas, né? E você era a Elke Maravilha? Não, a Elke, a Elke tinha uma medida que fazia, mas eu comandava o babado, eu fazia o seu Chacrinha, entendeu? Então era uma coisa assim, super fascinante, era uma maravilha. Que barato, entendeu? Era uma maravilha. Você botava pança e tudo? Tudo, 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 comeu sol e tudo mais. Então onde o Painho estiver, a gente pede a benção pra ele, né? Pô, então, nossa. Ah, tô precisando tanto da tua benção, Painho, pelo amor de Deus. É verdade. Ô, Gracinha. Mas conte-me, você é de onde, de que lugar você é? Eu sou carioca, eu sou do Rio de Janeiro mesmo, eu sou do bairro de Laranjeiras, mas criado no subúrbio da Penha, no Rio de Janeiro. Ah, no subúrbio da Penha. Nossa, que maravilha, a pagode de segunda a segunda. É, você concorda comigo? Não sei se você concorda, mas a Zona Norte é um lugar meio sem pecado, né? Não é? É verdade, é uma coisa assim, meio estranha, né? É, é, porque não tem pecado, né? Nenhum. É, só do túnel pra lá que tem pecado. Pra lá, aí que o verso de barato. Porque a Zona Norte, tudo pelo prazer, tudo, né? É, uma festa. Tudo legal. É uma coisa super maravilhosa. Agora então, né, com esse lance de quadrilha, cada bairro uma festa. Então é uma coisa assim, super fascinante. É um barato, né? E conte-me a Vera Verão. Nossa, a Vera, quem pode falar melhor que eu, é o próprio Carlos Alberto, que é o criador, né? E foi uma coisa assim, super fascinante, que tá super legal, graças a Deus. Você criou? É. Ah, é, e como é que foi? Não, ele estava fazendo os trapalhões, né? Nós tínhamos trabalhado juntos. E de repente, no dia do meu aniversário, o Luciano me deu de presente a contratação do Lafon, que eu queria muito, ele veio fazer a fofoqueira. E ele fez uma personagem muito engraçada e tal. E daria um quadro gozado. Então eu pensei em fazer o Vera Verão. O nome é dele. Eu pensei em fazer aquele travesti da praça que brinca com todo mundo, bate mulher, puxa a gilete da boca, negócio todo. E deu certo. Quando ele entra, a gente grava o programa. O programa é gravado com o público, mas ele é gravado. É um delírio quando ele entra. E nos shows, que o Marcelo faz com ele, sem querer desmerecer os demais, quando ele entra, aquilo vem abaixo. Arrasa, né? Arrasa. Agora, vem cá, foi bom pra você deixar o plim-plim e vir pra cá? Claro, claro. Eu acredito que todos os artistas, se eles tivessem essa oportunidade de experimentar outras emissoras, pra nós artistas, isso seria uma coisa assim, fascinante. E eu acredito que foi um passo além, há mil, o que eu fiz, realmente, de ter saído de uma outra emissora e ter vindo pro SBT. Realmente, quando eu saí, realmente, da TV Globo, as pessoas falavam assim, eu não acredito que você vai dar certo lá, não. Por incrível que pareça, eu fiquei exatamente 10 anos, né? E agora, uma coisa que tá, assim, super empolgante, super no resultado, assim, imediato, foi o personagem da Vera Verão, aqui no SBT, na Praça Nossa. Então, é uma coisa, assim, super gratificante pra mim. Quem tem talento, né, amor? Não, é que é uma coisa, né? Quem tem talento, quem tem o Sassarico da Negra. Agora, conte-me falando em Sassarico da Negra, como é que foi lá no Nordeste? Foi excelente. Eu soube que até um coronel andou querendo te rastar. Conte, fala a verdade. É o amor de Deus, como você não conversa. O Sassarico da Negra do Nordeste foi fascinante, fizemos uma temporada super gostosa, e estamos terminando agora, de vez, o Sassarico da Negra, e numa... Pode até falar desse babado aqui? Mas deve, deve falar tudo. Bota tudo, solta a franga, abre a granja. Não posso soltar o homem que tá aqui do lado da gente, criado. Porque ele é rigoroso, né? Não, ele é bacaninha, ele é legal, mas a gente fica sempre com um na mão, né? Nós vamos fazer agora o Triângulo Mineiro. Nós vamos para Araguari, no dia 21, 22 e 23. Ah, hoje? 21, hoje? Hoje, 21. 21, 22. 22 e 22. Hoje, amanhã e depois de amanhã, Araguari. Araguari. E no dia 24 e 25, em Uberlândia. Uberlândia. Terminando essa temporada do Sassarico da Negra. Ai, que legal. E vai terminar? Vai terminar. Seis anos em cartaz, não dá mais. Seis anos, né? E estamos ensaiando um espetáculo novo que se chama Vera Verão em Concerto. Ah, Vera Verão em Concerto? Em Concerto. Vai cantar ópera e tudo? Ela canta de tudo, até o homem dos outros. Maravilha. E qual é o tipo de homem preferido? Tem algum ou...? Olha, criatura, não me faça essas perguntas perto do seu, Carlos Alberto. Eu já levei o chupão por causa disso. É mesmo? Eu vou ficar com o fã, mas que de ópera eu não sou, hein? Mas é, gente. Não, para isso, senhor telespectador, não dá nisso, não. Não, mas ele puxou realmente a orelha, foi numa questão muito legal. Foi como amigo, não foi nada assim. Claro. Tá na parede, de jeito e maneiro. Só pra me controlar um pouco meus impulsos, porque eu sou louco demais, gente. Sou louco demais. Agora falando em louco demais, e coraçãozinho, como é que tá? Coração tá ótimo, aliança no dedo. Ah, casado? Não, não. Ah, mas eu queria levar as alianças, eu queria carregar a cauda da noiva. Mas calma, vai dar tempo. Vai dar tempo? Vai dar tempo. Vai usar véu hoje? É roxo, né? Porque branco eu já passei da época. Entendeu? Tá fora de moda. Tá fora de moda. Não, e roxo é bom, porque limpa o karma, né? Aliás, falando nisso, eu queria agradecer ao Luiz de Oxum, que me mandou umas orquídeas roxas lindíssimas. Obrigada. A Sinira Arruda também, que me mandou um bilhetinho lindo. E todas as pessoas que me mandaram coraçõezinhos, etc. Muito obrigada. Ah, bom. Você namorando, me conte-me. Conte-me, mas ele não vai ouvir. Tá bom. Você namorando, você também é escandalosa? Olha, é o que fica pra nós. Vamos te recordar. Aqui, ó, no ouvidinho. Depende da situação, entendeu? Canta Babalu. Depende do rapaz. Canta Babalu. Todos os tipos de gravações. Quinta Sinfonia de Beto. Tudo, tudo, tudo. Babalu, então, de frente pra trás e de trás pra frente. Angela Maria perde. Nossa senhora, não tem nem Calbi. Conceição. Tudo. Ai, que delícia. Olha, irmãzinha, empatamos. Mas é porra. Agora, vamos parar de brincar um pouco e vamos falar um pouco de um assunto bem sério. Eu acho que é muito sério no nosso país, né? Um assunto realmente de preconceito, quer dizer, uma coisa muito chata, mas que ainda, infelizmente, existe. O que você pensa da situação do negro e do homossexual no Brasil? É, é uma coisa que, quando se trata de negros, é uma coisa meio apertada, é uma coisa perigosa, porque já tem esses dois preconceitos de ser negro e, de repente, ser homossexual. Pra mim, eu não dou pelota a isso, eu quero que cada um cuide do seu lado e eu levo a minha vida do jeito que eu sempre considerei o meu caminho é aquele. Mas eu sei que para as outras pessoas se torna uma coisa muito pesada, entendeu? É difícil de você encarar duas situações. Para mim, seria três, né? Porque, além de ser negro, homossexual e artista, então é uma coisa que, pelo amor de Deus, são três preconceitos fortíssimos. Em relação às outras pessoas, eu sei que não é aquela coisa que caminha tranquilamente. Agora, para o negro é uma coisa meio fechada e também a nível deles também não poderem se declarar abertamente, né? Porque já tem aquele preconceito. As pessoas falam assim, aí, tá estragando a cor, tá isso, tá aquilo. Quando ninguém fala, que eu mesmo, logo, minha mão na cara, acabo logo o barraco e tudo bem. Mas é basicamente por aí, entendeu? Eu não sei te dizer como seria essa situação, porque para mim eu tiro ela de letra. Agora, para as outras pessoas, eu sei que é complicado. É complicado, né? Agora, você sabe de uma coisa, eu vou te confessar uma coisa. Eu não tenho nada contra branco, não. É, não tenho mesmo. Agora, me diga uma coisa. É, e o teu maior sonho, Gracinha? Você tem algum sonho que ainda não foi realizado? Não sei, na realidade, eu não faço planos, né? Para futuro, nem para amanhã. Eu sempre coloco uma coisa na minha cabeça. Eu quero deixar alguma coisa, mais ou menos assim, entendeu? Caminhando, alguma coisa. Mas não tem aquele planos para o futuro, não. Que a gente não sabe nunca o dia de amanhã. Você não sabe se vai dormir e acordar numa boa. Então, eu deixo alguma coisa já assim, alinhavada, mas nada, entendeu? Taxativa, assim. Eu quero isso para daqui a dois anos. Não, de jeito mais. Mas eu já ouvi numa entrevista que você disse que um dos teus maiores sonhos era que acabasse essa doença maldita da área. Ai, sim, sim, sim. Sem a menor sombra de dúvida. Todos nós, né? A minha realidade seria o seguinte. É de um dia poder estar sentado na sala de casa, ligar a televisão e ouvir na voz lá do jornal nacional, do Cid Moreira, de alguma emissora que fosse, dizendo assim, descobrimos a vacina da AIDS. É o sonho de todos nós, né, crianças? Obrigada, Gracinhas. Muito obrigada, olha. Obrigada, Axé. Tchau. Obrigada a vocês também que estão em casa, sabe, por terem assistido. E amanhã, no mesmo horário, a gente está aqui, tá? Com pessoas ótimas. Tchau, Gracinha, tchau. Obrigada, obrigada. SBT, aqui tem. Assista agora, programa livre e logo depois, Chaves. As mulheres e seus problemas mais íntimos no web por elas. Hoje, depois de Maria Helena. vergonha. Obrigada. Obrigada. leurs告os. Legenda Adriana Zanotto